Mas eu só quero dizer uma coisa! Nós tivemos o dia todo em drag e tipo, vamos outra vez fazer uma atilhagem porque vamos trabalhar à noite porque nós somos o quê? Rainhas Icónicas de Portugal Música Música Vais meter esta parte Já agora! Eu na edição é comando A partir de agora eu é comando em você Quem manda é o Emanuel? Emanuel vai escolher! Não vou pôr o quê? Não havia! Nada! Eu sabia! Vou pôr o quê? Vou tomar banho Ele vai aparecer agora aí a rir-se Eu vou pôr! Toma! Opa, eu tenho a pele toda federa Estão muito a um bocado de aftershave Estão a tomar tom Tem que deixar só ligado Para arrebentarmos todos cá dentro Meu sonho! Isto é a Rebeca Banho O Rebeca Banho faz assim a boca Zé, olha o cunho Você tem cachaça? Amazô querida! Se bebe é, D'amor! É peca banho? Não, D'amor! Achei! Achei! É rei, amor! É o meu alvarito a chegar Como é que tu ainda estás assim? Eu estive a cagar Ela é a minha cara O que é isso? O que é que eu tenho uma cama me informando? Não quero! É para o meu vlog Cozinha dentro! Vlog da Silvia Kunz Bem-vindos! Eu sou Silvia Kunz! Já agora, pode mandar isso para isso Não! As minhas cravinhas Marcos! Estás de gravidez? Também! Estás de gravidez? Estás de gravidez? Isto é suro! Vai! Estás de gravidez? Estás de gravidez? Ficaste gravida e ainda não tens nada A tua mãe eu vou te batir Para de um gravalho! Olha esta cara! Eu estou irritado! Porquê? O que é que eu tenho um cheiro ao rio? Olha! As batatas estão ó! Na merda! Vem a deixar da luz! Vá lá, por favor! Vá lá, por favor! Olha lá! É força de salto de um ser natural! Ah, tadinho, ele não é assim tão gordo! Eu sou fã! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Cade é um cinto preto! Eu adoro girassais. Uau. Uau, deep. Essa vai ter um forte bocado entre tudo. Estou amarelo ou não? Estou um bocado tipo merdoso de amarelo mas iotas. Quer dizer... Desculpa aí deste sonho. Mete nas orelhas também. Está devagar, velho. Gira. Oi? Hã? Fazer cara de ganho do que? Não. Você pode fazer tudo? Não. Estou chegando. Se prepara para jogar. Viva! Agora é para o ver. Alê é tuas. Onde é que tês quer a trama? É uma zonca boi. É uma zonca boi. É uma zonca coanda. Tchau. Tchau. Um destas fodas. Meu tio. Eu vou dançar a noite toda. Tchau. 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 E aí irmãos, tudo bom, tudo bom caralho, toquem as flores, tá, 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 tá. E aí 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 E aí